E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Braseiro e esse é o RetroGamesBR junto com o Arthur. Fala oi, guri! Oi! Oi! Jogamos de novo nosso Bombergrounds, o Battle Royale estilo Bomberman aqui do canal. Vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos tentar aquela jogatina, esperamos vitórias, pelo menos uma do Arthur já é alguma coisa. Vou dar o pronto aqui pessoal, vamos com isso, bora pra vinheta! Agora é, faz tempo que eu não jogo esse aqui, tu tem jogado ele em seguida ou parou também? Não, o seu carro já veio no celular. Ah, matei um já? Não, já estou até o estrelinho. Estou catando essas estrelinhas também, mas tem uns caras que estão esperando fazer uma porrada com os outros já, uma porrada cheia, botou a minha bombinha, aquela bombinha que eu comei, e o Speed, o Speed é só um passo, a bomba continua na mesma velocidade pra estourar. Eu estou conseguindo pegar muita estrela, mas eu estou pegando bastante bomba diferente. E o Speed, aquela velocidadezinha também está ruim. Começando a cair no chão. Eu vou sair pra dentro do mapa aqui. Já morreu ou está vivo? Ah, eu mesmo matei. Ah, fala sério, vamos acompanhar o Arthur. Cadê o Arthur? 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 Beleza, vai que é tudo aí. Eu nem sei onde é que eu estou. Nossa! Ah, você perdeu! Ah, sai! Que sorte! É, tu e mais quantos? Nossa, cadê o bombão? Ah, que sorte! Cuidado, que Deus! Boa! Nossa, morreu uns quantos agora? Só põe ele. Morreu um monte agora. Cuidado, bicho! Ah! Ele te deu a porradona! Eu estou te batido! Eu estou batido! Não, a gente deu um porradão. Não, ele não me deu! Não, ele deu, ele estava energizando. Dá aquela porrada roubada que mata. Tá bom, de primeira... Mas ele não tinha chegado ainda! Tá bom, de primeira é certo que a gente não ia ganhar. Então vamos ver agora, a minha meta é tentar me manter aquele 1 minuto vivo. Na última vez que eu consegui 1 minuto vivo eu ganhei. Fiquei 2 minutos e 10 vivo. Daí eu consegui vencer. 2 minuto e 10 mil? Hã? Eu até digo que tu tinha falado 2 minuto e 10 minuto. Tem um pezinho de velocidade ali. Vou esperar. Ah, o cara pegou o Skull. Droga. O negócio do Skull? Fechou cagando. Daí na fuga pra mim é melhor. Mas a velocidade também é boa. Consegui já upar de mim. Estou um pouco mais cabeçudo do que antes. E ai, eu estou pegando. Quem mais? Tem uma velocidade ali. Faz isso. Alguém se for. Estou estourando. Eu estou pegando tudo, né? Não, nossa. Eu já estou grande. Caraca. Eu estou pegando. Eu estou pegando. É, eu estou pegando. Batei um na porrada! Batei um na porrada! Nossa senhora! Ah, morri! Fiquei oito horas de luz! Você já estava morto? Ah, droga! Mas essa aí eu fui bem! Será que, deixa eu ver quanto tempo eu fiquei vivo nessa? Oh, um minuto e vinte! Já estou melhorando, já estou conseguindo durar um minuto vivo mais tranquilo! Hoje o Adriano não está aí para a gente jogar? Não! É, faz parte! Vamos nós então! Já estou no nível oito do meu bonequinho, o Arthur já é nível quinze! Ele está com a roupinha de gelo, eu estou com a roupinha de ursinho com mel e cabeça de galinha! Agora não deixa carregar! Pelo menos, vamos tentar uma vitória da dupla! Se não der, vamos tentar ficar sempre entre os cabeças! O Arthur na primeira partida já ficou em segundo! E eu agora até tinha matado uns ali, mas consegui me atrapalhar, tinha muita bomba! E eu estava bem granando! Então, dessa vez eu estava conseguindo par minhas estrelinhas! Fico pulando o cabeçudo! Aí, bora! Fiquei em décimo quinto, credo! Está vivo ainda, Arthur? Deixa eu ver se eu acho o Arthur aqui, vamos acompanhar ele! Manda banana! Aí, ela precisa escondidinho no canto! Cuidado aí, guri! Ainda por começar a desabar as paredes que estão bem no cantinho! Aí, bora lá! Mais uma aí que... É, mas é assim, quando é a nossa vez, ele não consegue durar muito! Durei 23 segundos nessa, peraí! Consegui durar 80 no ano e 23 na outra! Vamos ver se a gente consegue... O Arthur, por que que o teu por aqui tem uma coroinha? Por que foi tu que me chamou? Sim! Ah, então não! Eu sou o líder! Eu sou o líder! Agora nós vamos ver quem vai ser o líder, rapaz! Vou ficar em primeiro, vou morrer depois de ti dessa vez! Vai, monacrinho! Vai, monacrinho! Aí! O mais legal que... Claro, o mais legal do jogo é que ele é de graça! Mas o segundo mais legal é que ele é bem leve, ele é bem dinâmico! Quem quiser adquirir o jogo, consegue instalar ele num PC não muito forte! Ih, acho que o cara se trancou ali, bem feito! O cara tava querendo dar porrada em mim a todo custo! Pegar uma estrema em casa do mundo de sopa, que é uma bomba master! Aí, vou! Tem um aqui querendo vir de escudo pra cima de mim! Eu tô com o porrete energizado aqui, eu tô só esperando! Ah! Droga! Eu sempre fico em o oitavo! Que droga. Já morreu, filho? Ah, morreu. Ali o Arthur mita, rapaz. Deixa eu ver se esse cara... Tá durando a partida. Cadê? Ali, tá no cantinho. Cuidado aí, guri. O cara vai jogar bom mitinho. Tem um urso aí, cuidado. Agora tu tem um tridente que tu usa ali? Aham. Legal. Aquele coelhinho tá demais... Tão todo mundo energizando a porrada aí, Arthur. Cuidado. Ah, tá. Ah, faz parte. Ok, mais experiência. 400 de experiência. Nível 9, tá bom. Vamos lá, a gente tá melhorando. A gente demora pra pegar o ritmo, mas estamos melhorando. Bota pronta aí assim que der e vamos pra partida. Tem horas que pareia bem rapidinho. Tem horas que parece que pareou, mas até a hora adiantar demora um pouquinho. É uma bugadinha básica, né? Dado que aqui no canal não seja de costume aquela bugadinha que a gente tenta resolver, mas nunca dá certo. Vamos lá. Arthur Mito, 2010 e RGBR 3.0. Quem quiser achar a gente e adicionar, fique à vontade. Não precisa ser amigo da Steam. É só procurar a gente no jogo. Que nem no Criative. No Criative era só quem era amigo no jogo mesmo. Primeira etágua do jogo, aqui é só pegar medo. E aí, eu matei um até sem querer. Aí, eu matei mais um. Boa, eu matei dois. Boa, eu matei dois. Boa! 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 Ai meu deus, tudo certo, primeiro vamos contra esse penalti aqui não. Ai meu deus, que susto, porque aqui eu mesmo ia me auto matar a mim mesmo. Ai meu deus, ai eu não acredito, fiquei em terceiro, o cara ganhou ali, eu e o cara se matamos ao mesmo tempo, bate o hamster, sacanagem. Tá bom, fiquei em terceiro e matei 5 em, é uma boa experiência, ouvi que as moedinhas é muito pouco que eu pego. Bora lá, já estamos em uma partida, alguém mandou solicitação de amizade aqui, deixa eu ver quem é. É o Ice Tish, sei lá como é que é, tá aceitado, tá aceito tio. De repente uma hora o pessoal que está acompanhando aqui adicionar a gente que quer jogar, a gente forma um triozinho, é um contra o outro, mas pelo menos fica os amigos se matando. É uma Battle Royale saudável, esse aqui não dá para jogar em modo time, infelizmente seria legal jogar como time. Mas vamos no rendimento individual, melhorando o canal seus status. Tô começando a querer bem nesse joguinho aqui. A gente começa entre os 25 né. Ah, eu me tranquei. Ah, fala sério, fiquei, nossa, fiquei em 23º, alguém conseguiu ficar pior do que eu. Deixa eu ver se eu acho o Arthur. O Arthur tá com o nomezinho azul, deixa eu ver se eu acho o Arthur. Aí, Arthur Mito, acompanhar o Arthur. Ele é a esperança do canal aí, de fazer um bom rendimento. Ah, eu me ouvindo aí, Guri. Ah, me ouvindo aí, Guri. Arthur Lino? Ah, então tá. Cuida aí, Guri. Daqui a pouco vai começar a cair o chão aí, não esquece. Ah, não é isso. O Arthur quase morreu do mesmo jeito que eu. Larguei a bomba, esqueci disso aí. Tem quantos vivos aí que a mina aparece? Nossa. Vem também. Aí tem o cabeçudo ali. Catarino, tem o Catarino. Amando a forrada lá. Tem o leão. Cuidado, leão! Ah, mas... Ah, era uma mega bomba. Nossa, eu durei 7 segundos vivo. 7, acho que foi a pior vez da história do universo que eu joguei essa aqui. 7 segundos. Meu Deus, que vergonha. Vamos lá, vamos mais uma partidinha. Bombergrounds. Claro, o ideal é que as partidas demorem pelo menos uns 4 minutos, assim, porque daí chega até o final, né? Mas tipo, dá pra jogar várias e várias partidas. Por exemplo, aqui nessa Gameplay aqui, acho que já jogou umas 4, 5 folgadas. Vamos pra nossa sexta ou sétima partida. Então, ó. Dá pra brincar com pouco tempo, tá? Tem meia hora pra jogar. Dá pra jogar um monte de partida. Bora lá. Ih, mudou o cenário. O que houve? O novo mato. O que houve? O novo mato. Agora é de Páscoa. O novo mód? O novo mód? Ah, é de Páscoa. Ah, mas cadê o... Ah, tá aqui as caixas. Achei que não tinha mais caixas. Tá vendo? Só chocolate. E o escudito. Ah, tá terminando. Tem umas estrelinhas dando sopa aqui, deixa eu pegar aqui. Achei que pega uma pumaqueta. Aymmadus! Naquei? Não vou pegar aqui? Como o que ele tem aqui? Ah, não! Ah, eu sempre pegava uma pumaqueta. Melis? Esse aqui é um botinho de páscoa que tá legal. Ah, vou na velocidade que eu consigo escapar do Bruna King. Ai, que susto! Ai, matei um! Ai, quase me matei. Sai da beiradinha. Caraca! Ó, matei alguém! Eu tô... Ei, ei, ei! Eu ganhei três! Tá vivo aí, Nortor? Não! Ah, barbaridade! Nossa, o cara fez uma linha gigantesca! Me lasquei! Ah, o Matheus e o... Como é que é? Maria Lúdica! Maria Lúdica! Ah, fiquei em terceiro nessa, tá bom? E 103 segundos vivo, ó. Quase dois minutos. Beleza, bora lá. Tô melhorando. Uma hora eu consigo chegar no final. Essa aqui me assustei, rapaz, né? Achei que ia ficar tanto. Quando vi, tava todo mundo morrendo. Achei que tava numa estratégia boa, tava do lado da aguinha. Daí eu jogava a bomba por cima da água e ficava ali no meu cantinho. Mas daí não lembra, rapaz. Me acharam lá no canto. Sacanagem. Nessas horas era bom ter, se eu tivesse um escudinho, mano. Não dá pra ativar, né? Tu pega o escudinho, pum, já é. Você já tá com o escudinho. Não dá pra usar depois, tipo o Mario Kart. Tu pega os cogumelos, os cascos, os bagulhos lá. E depois usa a hora que for mais conveniente. Vamos. Ué, mas eu tava de escudo. A porradona só protege das bombas. Não protege do escudo. Sacanagem. Deixa eu ver cadê o Arthur dele. Tá vivo ainda, Arthur? Deixa eu ver, cadê esse? Já morreu ou tá vivo? Já morreu. Ah, tá vivo. Não precisa esperar muito que daí tá nós dois morrindo. Bora lá. Acho que já vamos fechar a nossa décima partida, mais ou menos. O melhor foi o segundo colocado do Arthur. E eu consegui ficar no melhor em terceiro. Eu consegui pelo menos empatar com o Arthur nessa. Vitória é muito difícil. Vitória no total tem uma. Quantas vitórias você tem no total, Arthur? Duas. Duas? As duas da última gameplay foram as duas vitórias? Ah, tá bom então. Tá na hora de ganhar mais uma. Tu tá gravando de novo? Tchau. 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 Eu matei um! Foi sem querer, mas eu matei! Eu vou me tocar nas estrelinhas agora, se brotar uma briga aqui eu tenho! Ah, meu Deus! Ah, droga! O bagulho me estourou nesse véio! Tá vivo ainda? Tô! A gente vai achar o Arthur! Turmito, Turmito... Não, o Adriano entrou hein! Ah não, ele tá jogando Walking Zombie 2! Apareceu ali na Steam pra mim! Vou acompanhar o Arthur, vai atualizando enquanto os vivos tem... Oito! Oito! Eu posso? Cuidado! Vai! Vai dentro aí que eu vou... Vou ver se eu consigo aumentar o teu volume aqui pra mim um pouquinho... Vou achar que tá no máximo não! Só pra ver! Ah! Que estranho né? Eles conseguem acertar de longe parece! Bem feito! Matou e morreu! Vamos lá! Vamos mais uma partida! Durei 42 segundos! Não, não durei um minuto nessa de novo! Mas se a gente consegue mais uma ou pelo menos tentar chegar no nível 10 aí! Pelo menos no nível 10 já fica um nívelzinho mais bonito! O Arthur tá nível 15! Bem mais elevado que eu! E eu só tô nível 10 também porque o Arthur não joga risco da minha conta! Senão eu tava lá no nível 2, 3! Vamos tentar! Vamos tentar! Uma vitóriazinha aqui na hora era o ouro né? Mas tá complicando rapaz! E a gente chegou bem na hora que atualizou o mapinha de Páscoa ali! Eu achei que tinha acontecido alguma coisa! Ah! Já morri! Puts! Foi barbaridade! Fui primeiro a morrer! É! Que horror! Fiquei em 25! Morreu também? Essa partida aqui... Essa partida... Não! Eu durei 4! 4 segundos vivo! Começou 1, 2, 3, 4 e morrer! Vê! Vê se isso é coisa de se botar no Youtube! Dura 4 segundos vivo! A gente pode ser uma corrida! Começou! Morreu! Que horror! Me consola que o Arthur morreu depois! Morreu isso aqui pra gente poder... É! Pra gente poder... A gente morreu rapidinho pra poder já entrar numa outra partida rápida! Viu? Essa tem que ser... Trabalho em equipe! Se um morre rápido, o outro morre também! Vamos ver! Agora eu vou durar vivo! Agora eu vou durar pelo menos... Pelo menos um minuto vivo! Ah! Fiquei útil de novo! Quasei 1! Credo! Ah não! Será que eu durei 4 segundos de novo? Eu só acho o Arthur agora! Eu só acho o Arthur agora! Tá vivo! Tá vivo? Tá! Cadê o Arthur? Ali! Ah! Peraí! O Arthur Mito tá ali! Esses caras são roubados! Sabe o que eles fazem? Eles vêm pra bater só no cacetete! Durei 3 segundos! Fui pior que da outra! Pera! 3 segundos! A outra durei 4 segundos vivo! Nossa! Deve ser o recorde! Acho que ninguém consegue durar menos do que eu! 3 segundos vivo! Ó! Vamos lá! 1... 2... 3! É! Foi a minha partida! Meu Deus do céu! Que horror! Olha! Nem no Criative! Que é um roubo de hack! Eu durava menos do que... Pelo menos o tempo de cair! Que era 1 minuto! Que era só o tempo de ir! Dar uma caminhada! Dar uma olhada no mapa! Pular! Cair! Morreu! Não! Ali é 3! Começou! 1... 2... 3... 2... 1! Esse foi o tempo que eu durei vivo aquela hora! Ó! Já durei mais vivo que da outra! Tá bom! 2... 1... 1... 2... 1! 2... 3! Mésimo nono aqui, mas já tem cheio de gente que imbora em mim. Eu achei que ia fazer uma grande coisa ali, joguei uma bomba. O cara arrebatou na mesma hora. Matei mais um rapaz, matei o Saitama. Ai que susto, eu fui pegar as estrelinhas do Saitama e quase morri. Matei o Matheus ali e ele está vindo só no cacetete. Matei dois já. Como que eu me matou? Que isso? Ah não, droga, taquei pro lado errado e morri. Ah, vamos voltar. Eu achei que ia durar mais. Durei 79. Passei pro nível 10, mas eu peguei bastante experiência, foi só porque eu matei dois mesmo. Agora eu posso abrir um baúzinho. Onde é que abre baú mesmo? No Shopping? Shopping. Tem baú de 150. Os outros pede diamante, mas diamante é muito caro. Vamos parar aqui com dinheirinho. Vamos esperar. Abriu, ganha uma... Cara rara de tonto. Que final. Cara de tonto. Ali ó, estou com carinha de... Meio banzo das ideias. Vamos lá. Nível 10 e nível 15. Melhor a dupla, antes estava nível 8 e nível 15. Aparelhou um pouquinho pelo menos. O Arthur ainda foi o primeiro colocado, ele ainda conseguiu... Quer dizer, ele ficou... De nós dois, ele foi o melhor colocado. Ficou em segundo, justo na primeira partida. Eu consegui ficar em terceiro em uma partida, mas depois ó, só com frustração. Ah, Léo. Vamos ver se eu consigo fazer algum serviço melhor. Ah, droga. Estou dando um monte de estrelinha para aquele cara ali, pô. Ah, nem matei. Ah, não dá certo, cara. Eu achei que era um cantinho para passar uma árvore. Não é distante. Ele está vivo aí, Arthur. Vou tentar achar o Arthur. Vou tentar achar o Arthur. Ele está jogando sempre pelos mesmos os caras, né? Aí ó, Arthur está no canto. Cuidado, Yuri. Ah, tem uma bomba gigante ali. Cuidado. Cuidado. Os caras estão... Estão mirando no Arthur. Aí, pegando velocidade de volta. Corre daí, Yuri. Nossa, está caindo no chão. Basta daí. Ah, sempre tem esses caras. Esses caras... Eles ficam só esperando com o porrete deles pronto. Aí é complicado. Vamos lá. Vamos lá que dá tempo. É bom de morrer em 10 segundos. É que dá para jogar uma partida rapidinho também depois. Mais 10 segundos e já parei. Vai jogar, Arthur? Dá o pronto então para nós ir. Aí, agora vai. O Arthur é um gatinho. O meu é um ursinho. Eu sou um urso com cabeça de galinha. Roupa de ursinho com a mão melecada de mel. E a bomba é uma colmeia. E eu uso um bastão de beisebol. O Arthur é um gatinho. Com cabeça de foca. É um urso polar. Será que é aquilo? A bomba dele é um peixinho congelado. E ele usa um tridente. E roupa de... De inverno. O coelhinho eu nunca experimentei mais. Acho que os bonequinhos são um desenho mesmo. Não muda nada de um personagem para o outro. Até porque ali o marcador de mortes... De... Vivos do... 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 Ai, meu Deus. Eu acho que eu pego. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô vivo aqui. Não tô. Eu não sei como. Ó, matei um. Sem querer, mas matei. Ai, meu Deus. Que susto. Nossa, tem um cara batendo um monte de bomba ali, rapaz. Você tá louco. Nossa, diabo. Nossa, eu debrei as bombas aqui. Mas foi pura sorte. Nada... Nada feriamente calculado. Como deveria ser. Tem umas bombas gigantes aqui. Que eu tenho que cuidar até o tempo delas. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É isso. Eu fui botar o cara pra ganhar. E eu fiquei descendo. Ah, que raiva. Ah, fiquei dois minutos vivo. Cravadinho. Com três kills. Ah, o Arthur saiu. Não vai jogar mais, Arthur? Não. Vai? Eu vou jogar mais. Ah, então tá. Vamos jogar o último aqui. A saideira. Vamos ver. Vamos tentar ficar um pouquinho vivo. Mete pro outro aí, Guri. Vamos jogar a saideira. Vamos ver. A gente não saiu tão bem dessa vez que nem na primeira. Mas pra nós a gente pode usar nessa experiência. Tá bem bacaninho o jogo. Quem quiser jogar aí, adiciona. A gente não... Eu não tô online sempre, né? Mas... Tudo é combinável. A gente vê os dias que eu vou poder gravar. A gente dá uma conversada. Ver se dá pra jogar. A gente se acha ou não. Mesma coisa com o Cyber Hunter. Quando a gente... Vou ver. Ah, vou gravar o Cyber Hunter. Daí eu dou um grito a quem quiser. Quem tiver interesse. A gente marca um dia direitinho. Eu tô sem os meus dias certos pra fazer gravação. Eu tô sem lives até Junho. Essa situação eu acabei não podendo reverter, infelizmente. Nas lives, se tudo der certo, né? Eu volto no dia 8. Ah, o cara mesmo se matou. Bem feito. Deu me matar, né? Caraca. 8 de Julho. Retornam as lives. Ah, eu mesmo matei. Ai, que nojo. Eu fiquei com medo do cara me dar uma porrada e me matar. Tá vivo ainda, Arthur? Tá. Cadê o Arthur? O Arthur? Aí, boa. Acompanha o Arthur Lino aqui. Eu sempre consegui fazer uma boa performance. Estrelinhas, estrelinhas. Mais estrelinhas. Ele tá no campo mais tranquilo. Ó, ficou cabeçudo. Cuidado. Tá mais visível. Boa. A linha, rapaz. O Arthur tá herdando as coisas dos caras. Aí, Arthur, o que aí? Já vai cair. Cuidado, cuidado. Vai cair. Pega as estrelinhas da frente. Ah, não dá mais. Não dá. Agora te cuida, te cuida. Ah, droga. Ah, o que acontece? Quer jogar o último, Arthur? Vai jogar mais uma? Ah, vai sair agora. Vai sair? Então tá, pessoal. Vamos encerrando aqui a gameplay. Espero que vocês tenham curtido. Quem quiser jogar com a gente, ó. RGBR30 ou o ArthurMito2010. Adicione. Vamos tentar jogar. E até a próxima. Tchau, tchau.